Futebol no Maracanã, o lance de bicicleta que acabou com a chuteira na cabeça do adversário marcou o início da rodada do Brasileirão. Fluminense e Atlético Paranaense abriram a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o time carioca, que com uma vitória ficaria na liderança da competição. De outro, o Atlético Paranaense que buscava a primeira vitória no campeonato. E quem saiu na frente foi o Atlético Paranaense, depois do cruzamento de Jonathan. Bicicleta Pablo completou e fez 1x0 o Atlético. O Fluminense reagiu, Gustavo Scarpa cruzou na área e Reginaldo de cabeça tocou lá no cantinho e não deu chances para o goleiro Santos, 1x1. Já no final do jogo, um acidente. Renato foi tentar uma bicicleta e acabou acertando o zagueiro Vanderson no rosto. Ele caiu desacordado, foi preciso uma ambulância entrar em campo para tirar o jogador. Mas no momento em que Vanderson estava deixando o campo, já deu a perceber que ele estava se movimentando e falando com os médicos. E logo depois, o médico do Atlético Paranaense confirmou que estava tudo bem com o jogador. E no final, acabou mesmo tudo 1x1.